Salve tropa, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Akumaster e é o seguinte Esse vídeo eu decidi fazer uma coisa diferente, esse é basicamente um vídeo de eu fazendo Se eu não me engano das 60 ou 80 kills até as 100 do modo de treinamento E vocês vão ver que também vai ter mais algumas kills extras E também rolou x1 dos cria nos treinamentos sim Então fiquem aí com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, se gostarem não se esqueça de deixar o teu like Comenta o que você achou do vídeo e vambuá! Reaching for a love I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Oh, Mr. E.S., that's the part you always show Cause you're too furious, baby you should take it slow Mr. E.S., that's the part you always show Cause you're too curious, baby you should take it slow Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí